Deus seja louvado para sempre e eternamente. Segunda epístola de Paulo Timóteo, capítulo 4, versículo 2, prega a palavra. Esta é a nona postagem de uma série de curtas mensagens sobre a vida do pregador do Evangelho. A pessoa que Deus escolheu para ser o arauto, o mensageiro, o anunciador das boas novas à humanidade. Eu quero falar hoje sobre 12 reflexões sobre a linguagem do pregador. Na última postagem eu falei sobre a voz do pregador, agora eu quero falar sobre a linguagem. Quero agradecer a Deus pela acolhida que esta série de mensagens está recebendo. Quero agradecer a Deus também porque há novas inscrições, novas inscrições cada dia. Hoje atingimos a boa marca de 77 mil inscritos. Deus seja louvado. Agradeço também muito as pessoas que estão comentando, inclusive se identificando, identificando sua cidade de origem. Fico muito contente com isso. Graças a Deus. E naturalmente espero que aquelas pessoas que realmente estão apreciando a mensagem que muito rapidamente cliquem naquele símbolo que significa gostei. O próprio YouTube reconhece quando as pessoas dizem que gostou, reconhece que se trata de uma postagem importante. Bom, e a linguagem do pregador? Como deve ser? 12 reflexões. A linguagem do pregador deve ser clara, inteligível, compreensível, não sofisticada, não acadêmica e nem técnica. Reflexão número 2. A linguagem do pregador deve estar em harmonia com o auditório. Se fala crianças, linguagem que as crianças possam assimilar. Se para jovens, que os jovens também possam entender. Se para adultos, uma linguagem um pouquinho mais naturalmente amadurecida. Agora, se o seu público é inconverso, evite palavras alheias ao seu vocabulário. Pessoas que não frequentam a igreja regularmente, ou que nunca foram, ou que não leem a Bíblia, etc. Não conhecem certas expressões que para nós são extremamente populares. Mas para eles soa assim estranho. Por exemplo, pregador que começa dizendo hoje o fogo vai cair. As pessoas que têm medo de incêndio podem sentir-se desconfortáveis. Outro diz, daqui a pouco Jesus vai botar fogo. Eu acho que não é de bom ao vitre fazer propaganda de clubes de futebol dentro da mensagem. Há outras pessoas que usam expressões extremamente bíblicas, altamente positivas, mas completamente alheias ao ouvido e ao entendimento de quem está presente ouvindo a mensagem. Bom, eu entro agora na reflexão número 3. Como deve ser a linguagem do pregador? O pregador deve evitar o uso de gírias e também de palavras ofensivas. Reflexão número 4. Como deve ser a linguagem do pregador? A linguagem do pregador deve ser elegante. Por exemplo, não soa bem que o pregador diga nem ao menos uma vez, quanto mais uma série de vezes. Vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo, ou então vocês são duros de entender. Isto é um leve massacre e uma falta de consideração aos ouvintes. Para quê? Como é que você sabe que eles não estão entendendo? Reflexão número 5. Como deve ser a linguagem do pregador? A linguagem do pregador deve evitar o uso de palavras ou expressões estranhas àquela região. Isso é muito importante. Às vezes o pregador gaúcho vai pregar no Amazonas e no Rio Grande do Sul existem expressões que o amazonense não conhece. É muito bom que o pregador se assenhorei dessa situação. Às vezes o pregador é do estado da Paraíba e vai pregar, por exemplo, no sul do estado do Paraná e ele fala palavras que não são bem inteligíveis ou vice-versa. Muito bem. Reflexão número 6. Como deve ser a linguagem do pregador? Sabe, amados e amadas, o pregador deve evitar o uso de palavras sem sentido. Depende de quanto você ouve o pregador que fica repetindo. Ele fala 5, 10, 15, 20, 30 vezes em sua mensagem. Né. 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 É preciso corrigir esse defeito. Isso se torna um vício. E isso não soa bem para a postura de um pregador e para o seu reconhecimento. O reconhecimento do público a seu respeito. Outros dizem, certo, certo, fala uma coisa, certo, fala outra coisa, certo. Você não está pregando a verdade, então está certo. Não precisa perguntar, certo, certo. E outros gostam, tá ok, tá ok, tá ok. Isso faz reduzir um pouquinho a grandeza do nível da mensagem que está sendo pregada. A mensagem é puríssima. A mensagem é puríssima.